Falar da sensação de ligar esse motor ou de ouvi-lo e poder entrar dentro da caminhonete e dirigí-la é indescritível, realmente é só quem passa por isso, quem vive essa paixão é que sabe expressar talvez nem sabe expressar, mas sabe sentir a emoção de ligar, acelerar e poder andar e curtir um V8 A caminhonete tem nome sim, ela é chamada de caipira enferrujada e ele remonta a nossa região geográfica, e uma enferrujada porque reflete realmente toda a estampa dela Basicamente a decisão de montar ela no estilo Hatt foi um resultado das buscas que eu fiz e acabei por encontrar esse que é um processo cultural, na verdade, do americano que é apaixonado pelas caminhonetes com estilo Hatt elas são envelhecidas por fora e normalmente com mecânicas absolutamente novas Ela nasceu nos Estados Unidos, lá em 1960, ela chega quatro anos depois no Brasil, no ano de 64 Ela veio equipada com o motor 292, era um motor do Galaxy, um carro de luxo para a época, um carro pesado Só por isso já dá para se perceber a performance dela com esse motor, já dava um charme para ela Com as lembranças do meu pai, do meu avô, com os carros antigos, eu decidi procurar essa caminhonete para restaurar A procura por essa picape foi bastante longa, eu acabei por encontrá-la na cidade de São José do Rio Preto Depois de muito discutir e adquirir confiança no vendedor, eu já cheguei com o guincho e com o dinheiro em mãos Se eu posso dizer algo a respeito desse projeto e se isso pode contribuir de alguma forma para alguém É que se você estiver disposto realmente a gostar, vale a pena É um processo trabalhoso que exige paciência e muita dedicação, mas é compensador Qual é a satisfação de dirigir o veículo premiado do Centro-Oeste? É muito gostoso! Não é possível! Muito bom! É muito bom! Música